Renato não morreu e eu vou te provar. Antes conta pra mim nos comentários, se você gostaria de ver os irmãos, Christian e Renato juntos novamente. Se gostou da notícia já deixe um gostei nesse vídeo. Primeiro fato que indica que Renato não morreu. Pôde-se ouvir o barulho dos tiros, mas não mostrou nenhum projétil atingindo o rapaz. Segundo. Christian não chorou quando soube da notícia. O rapaz sequer lamentou a morte do único parente que tem. Terceiro. Não mostrou as marcas dos tiros quando Lara foi reconhecer o corpo no IML. Quarto. Não mostrou o corpo dentro do caixão. Quinto. O dublê contratado para fazer um dos gêmeos, continua na novela, indicando que haverá novas cenas entre Christian e Renato. Renato vai revelar que está vivo nos capítulos finais da novela. Há indícios de cenas gravadas entre Renato e Bárbara, Christian e Lara, em uma praia do Rio de Janeiro. A data exata da volta de Renato ainda não foi divulgada. Para não perder nenhum vídeo oficial, inscreva-se e ative o sininho. Vejam mais vídeos no link que aparecerá agora na sua tela. Abraços. E até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON E aí E aí E aí E aí E aí